O Santo Espírito desceu do céu, em plenitude de poder E o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer Fieles em Cristo sem qualquer caminhar, saíram todos a pregar E conseguiram mesmo o taidor, final vitória conquistar Oh Deus bendito, hoje também Vem com o Senhor Deus, tua graça e teu poder Cristo sofreu, sim, vem com o mundo estar Vem com a igreja, aqui em Alemã Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia devemos encontrar Jesus portanto nos dará poder, vendemos mesmo e vou-me amar Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria onde achar Receberam de Deus constante amor e graça pra testemunhar Oh Deus bendito, hoje também Vem com o Senhor Deus, tua graça e teu poder Vem com o Senhor Deus, tua graça e teu poder Vem com o Senhor Deus, tua graça e meu amor Amém.